Olá meu amigo, tudo bem com você? Professor Will aqui falando, é um prazer ter você aqui no nosso canal, na nossa comunidade de homens super potentes e eu estou passando rapidinho nesse vídeo para te informar que, atendendo aos pedidos de vocês, eu acabei de comprar um kit do produto Supercavalo mais conhecido como pau de cavalo, que acabou mudando o nome e hoje é Supercavalo deixa eu mostrar aqui para vocês aqui galera, eu estou aqui no site Supercavalo, esse é o produto, com certeza você já conhece você já viu o anúncio, a propaganda dele em alguns sites, se você caminha por sites adultos ou por outros sites você já deve ter visto o anúncio desse produto aqui, de repente você já viu alguns vídeos aqui no YouTube falando desse produto e você quer ter certeza se o produto realmente funciona ou se você ainda não viu, é um produto que promete, primeiro, aumentar o tamanho do brinquedinho da sua manjubinha segundo, dar mais energia, aumentar o libido, melhorar a sua performance aí com as suas ereções na cama e terceiro, fazer com que suas ereções fiquem muito mais duras e muito mais duradouras e terceiro, fazer com que suas ereções fiquem muito mais duras e muito mais duradouras fazer com que você dure com o brinquedinho fazendo com que você fique com o brinquedinho duro por muito mais tempo Há quem diga que usando esse produto Retarda a ejaculação Combatendo a ejaculação precoce Então vendo muita gente Falar desse produto Vendo vários feedbacks desse produto E a galera pedindo aqui no canal Pra eu comprar o produto Usar e dizer se o produto funciona Ou não é bom ou não Eu decidi comprar, acabei de fazer a compra Agora comprei um kit Tá aqui falando sobre o produto O que é um super cavalo Aqui tá dizendo que é um produto Único desenvolvido com ingredientes 100% naturais, seguros e orgânicos Usado para aumento de libido Aumento da energia corporal E aumento de apetite sexual Aí fala aqui Que ele aumenta a potência E a duração das suas ereções Que ele te dá mais apetite sexual Te dá mais energia Pra durar a noite toda O quanto tempo você quiser E isso aqui que é interessante, olha que legal Aqui diz que ele aumenta A intensidade do orgasmo Sabe o ápice do prazer Pois é, é rapidinho Você sente o prazer, você goza, acaba Esse produto promete aumentar um pouquinho mais A intensidade do orgasmo Fazendo com que você sinta aquele momento de prazer Por um pouquinho mais tempo E isso é fantástico Isso é formidável Aí descendo aqui no site Fala sobre a melhora do fluxo sanguíneo O equilíbrio hormonal Sobre os estimulantes hormonais Que tem dentro do supercavalo E fala sobre o vigor físico e emocional Você tá ligado que Se você tiver com a testosterona alta Mas o seu cortisol estiver alto E eu vou falar num outro vídeo sobre isso Especificamente Testosterona alta e cortisol alto Você não tem ereção Não adianta Você pode ter a testosterona lá em cima Mas se o nível do cortisol estiver alto Você não tem ereção Você vai ficar brocha ali naquele momento Tá Então qual é a sua batalha A sua guerra Aumentar a testosterona E diminuir o cortisol Não deixar o cortisol subir O cortisol subir Já era Não adianta A testosterona tá alta Tá Então Esse produto Ele ajuda No aumento da testosterona E na diminuição do cortisol Ele equilibra os hormônios Pra que fiquem no lugar certo Isso aqui filho Já é o suprassumo Da potência masculina Fazendo com que sua ereção Ela fique mais dura E aumenta o seu vigor físico E emocional Aí fala aqui do produto Dos principais benefícios Que é maior disposição Máximo de prazer Aumento do pênis Aqui vem falando que Com duas semanas Olha que legal Duas semanas Você já tem uma ereção mais rápida Que capacita a durar Bem mais tempo na cama Com a sua parceira Ou seu parceiro E um aumento significativo Da espessura E do tamanho do pênis Na segunda semana Além de durar bem mais O pênis Ele alarga Aí de 3 a 4 centímetros A qualidade do sexo Aumenta 4 vezes mais E suas ereções Passam a ser Mais duradouras E na quarta semana Aqui você chega Em uma evolução extrema Do seu pênis Na qualidade das relações Sexuais Você irá se surpreender Com os resultados obtidos No consumo Do super cavalo Tá aqui Então É um processo De 4 semanas Pra que você atinja O ápice Do que a empresa promete Aqui alguns testemunhos De homens Que já usaram Aqui alguns vídeos De homens que usaram E o botãozinho Compre agora Apertou Você vem direto Pra A escolha dos kits Você pode comprar Um pote 3 potes Ou 5 potes Eu te indico Sempre você comprar 3 potes A quem vai Compre logo 5 Porque aí pega Com preço mais em conta E faz um tratamento Por muito mais tempo Eu acabei de comprar Esse aqui É só clicar aqui Em comprar E aí você já vai Pra página Da plataforma De compra Totalmente segura Pode colocar o seu cartão Lá sem problema Eu comprei esse aqui Um kit de 3 potes Pra fazer uso De pelo menos 2 meses 2 a 3 meses Vou ver se eu consigo Porque aí eu tenho Uma ideia Exata Do que é o produto Não adianta Se eu comprar só um pote Talvez eu não consiga Uma absorção Completa do produto Porque ele é natural E você sabe que O produto natural Ele leva aí Um pouquinho mais de tempo Pra te dar aquele Efeito perfeito Que você precisa Você viu ali Que é pelo menos 4 semanas Pra você atingir O ápice do produto Eu comprei esse aqui Os 3 potes E vou começar a usar Assim que chegar E aí eu vou avisar Pra vocês Sobre os resultados Que eu tiver do produto Pra dizer pra vocês Se o produto Passa ou não No teste De antemão Se você já quiser Usar também Eu vou deixar o link Desse site aqui Na descrição do vídeo Clique aqui na descrição Se você tiver no celular Clica numa setinha Que tá aqui embaixo do vídeo Tem uma setinha aqui do lado Se tiver no computador É só descer Vai aqui No primeiro link Que tá na descrição E aí você vai ter acesso A esse site oficial É o site da empresa Pra você comprar Com super desconto Aquele desconto ali Especial Só pra quem clica Aqui nesse link No site da empresa Tá certo? Assim que o produto chegar Eu vou começar a usar E depois eu vou Gravar um vídeo Falando dos meus resultados Usando esse produto aqui Tá bom? Um forte abraço Deus te abençoe Esse link aqui Eu vou deixar Aqui na descrição do vídeo Tchau 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 Tchau